A delegação do Águia desembarca na noite de hoje aqui no aeroporto de Marabá, vinda de Fortaleza, onde o time foi desclassificado da Série D em partida realizada na tarde de ontem no estádio Presidente Vargas, que fica na região central da capital cearense. O Águia precisava vencer o jogo ou no mínimo empatar para levar a disputa para os pênaltis, mas acabou goleado por 3 a 0 em uma tarde em que nada deu certo. A diretoria do clube ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre como será o restante da agenda da equipe nesse resto de 2023, já que o calendário do Águia se encerrou ontem com a desclassificação na Série D. Para grande parte da torcida, essa desclassificação foi inclusive precoce, porque poderia se imaginar que o Águia avançaria um pouco mais na competição, já que o time fez um ótimo campeonato paraense, inclusive se tornou campeão estadual pela primeira vez e fez uma boa Série D, pelo menos durante a fase de grupos, onde se classificou em terceiro no grupo A, mas com relativa facilidade. Porém, nada disso entrou em campo na tarde de ontem e o Águia deu adeus à Série D. A notícia boa é que o time tem calendário cheio para 2024, já que foi campeão paraense, então tem vaga garantida novamente na Série D e também na Copa Verde e na Copa do Brasil. Com imagens de Fernando Paiva, Chagas Filho para a TV Correio.